Tá querendo desenvolver um projeto novo com o Arduino, mas tá faltando ideia? Fica no vídeo de hoje porque eu tenho a solução. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu trouxe 5 ideias incríveis para você desenvolver com o seu Arduino. Eu fiz uma curadoria de 5 projetos que me chamaram muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês em detalhes o que eu acho muito legal em cada um desses projetos e por que você deveria construir eles também. São 5 projetos muito bem pensados, principalmente se você está começando. Então não se preocupa se o projeto parecer muito complexo, você pode construir só parte dele ou construir de acordo com os seus conhecimentos. Mas lembrando que construir cada um desses projetos até o final vai com certeza te desafiar muito e consequentemente te fazer aprender bastante sobre esse universo de construção de projetos com o Arduino. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem um ótimo custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu fiz a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já fiz aqui em conjunto com vocês. Eles têm promoções ótimas, principalmente para lotes protótipos e vale muito a pena começar a fazer placas de circuito impresso para profissionalizar os seus projetos também. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo para que tu possa clicar e conferir o serviço deles também. E agora, bora ver com detalhes cada um desses projetos que eu separei para vocês. Lembrando que o link do tutorial para cada um dos projetos está aqui na descrição do vídeo para que tu possa clicar e desenvolver os projetos por aí também. Iniciando a lista de projetos, eu trago para vocês um projeto de relógio. Esse daqui foi um dos mais interessantes porque ele tem um design bem diferente de um relógio convencional ou de relógios com display com Arduino, mas é uma ótima opção para quem quer começar a aprender sobre motores. Então esse relógio aqui, na verdade, ele é esse pedaço de papelão com as horas e os minutos que vai passando ali, que vai girando toda essa estrutura para marcar cada uma das horas. É sensacional e também pode ser modificado e utilizado como cronômetro. A montagem desse projeto é bastante simples e o tutorial, como eu já falei para vocês, está todo aqui na descrição do vídeo. Mas a ideia é que você construa essa estrutura e entenda como fazer com que o motor marque exatamente o tempo pela programação junto com o Arduino e fazer uma estrutura interessante para você conseguir visualizar a hora. O circuito eletrônico pode ser todo montado em protoboard e os componentes eletrônicos são bem simples. E o que eu posso chamar de atenção para vocês nesse momento, nesse projeto, é que o acionamento de motores no Arduino ele não é extremamente complexo, mas ele não é também tão simples quanto ligar um LED, onde você vai simplesmente colocar o motor, o pino do motor, diretamente em uma porta digital analógica do Arduino. É necessário fazer o acionamento desse motor via transistor. E esse projeto aqui mostra exatamente como fazer. Ele tem uma programação e uma eletrônica bem simples, mas a forma com que esse projeto aqui foi estruturado deixou ele bastante interessante. Eu tenho certeza que se você construir esse projeto aí também, você vai compartilhar com as pessoas e todo mundo vai entender o que ele faz e vai ser bem surpreendente. Agora é a hora dele, o tão temido, o tão adorado, o braço robótico com Arduino. Existem diferentes estruturas, as mais elaboradas possíveis, mas eu tentei reunir aqui um projeto bastante simples. Ele tem apenas três movimentações e ele é bastante interessante para se você quer começar a explorar esse universo de braços robóticos. Nem sempre começar com o braço robótico mais elaborado é uma boa ideia, porque num projeto pequeno assim, você vai conseguir sentir como que funciona cada movimento. Depois, quando você começar a expandir essa ideia, quem sabe você vai ter aí uma desenvoltura muito melhor nesse desenvolvimento. Então, esse projeto aqui, ele é um projeto muito simpático desse pequeno braço robótico, que ele faz algumas movimentações. Vou mostrar para vocês exatamente onde estão cada um dos motores. Novamente, nós temos todo o tutorial completo de como construir e é interessante porque esse projeto aqui, ele é todo feito em papelão. Então, se você tiver servos motores sobrando por aí, principalmente aqueles azulzinhos, você já consegue testar esse projeto aqui. É relativamente barato você conseguir fazer esse primeiro teste e eu tenho certeza que você vai explorar muito sobre como utilizar um servomotor no Arduino e vai se tornar praticamente um profissional nessa área. Por conta da construção ser feita em papelão, você pode fazer esse primeiro protótipo, esse primeiro teste, e se você gostar do resultado, você pode depois cortar as mesmas estruturas na madeira. Diferente de outros motores, o servomotor, ele não precisa ter aquele acionamento via transistor. Então, em questão de eletrônica, vai ser muito mais fácil de conectar e configurar todo esse projeto. Mas, aqui tem uma feature muito legal que eles colocaram a movimentação via potenciômetro. Então, dessa forma, é possível ajustar e movimentar cada uma das partes do braço robótico livremente. Esse braço robótico aqui, ele possui as seguintes movimentações. Ele tem um dos motores diretamente aqui na base, para fazer o movimento do braço de um lado para o outro. Depois, ele tem um motor logo aqui em cima, para fazer o braço ir para frente ou para trás. E essa parte aqui de cima é só para pegar essa última partezinha do braço. Ele é bem compacto, existem braços mecânicos com muito mais movimentações, muito mais motores. Por exemplo, para ele ter o movimento de pinçar logo na ponta, para fazer movimentos ainda mais elaborados. Mas, eu acho que para quem está começando e para uma primeira experiência, esse daqui é o ambiente perfeito para começar a desenvolver projetos desse estilo. Agora, para sair do convencional e continuar trabalhando bastante com servos motores, temos aqui essa opção, que eu acho que é um dos projetinhos com servos motores mais diferentes que eu já vi. Que é esse jogo, pedra, papel e tesoura automático, você contra a máquina. Olha só que interessante. Você vai utilizar os servos motores e um sensor de proximidade, aqui é o sensor IR, para iniciar as partidas e poder fazer um jogo de pedra, papel e tesoura, você contra o computador. O projetinho ficou muito bem construído e ele é um projetinho também com materiais bastante simples. E uma contribuição muito legal que o autor desse projeto deixou foi deixar esse projeto totalmente automatizado com as baterias. Então, você pode colocar esse conjunto de pilhas ou baterias e deixar esse projeto totalmente portátil. Mas, se você ainda não tiver muita familiaridade com esse tipo de coisa ou está apreensivo a mexer nessa questão mais da eletricidade, você pode deixar ali o seu Arduino diretamente plugado no computador sem problemas e utilizar normalmente. Como o servo motor não precisa de nenhum circuito adicional e o sensor de proximidade também é muito simples de ser conectado no Arduino, a única coisa que você precisa fazer é ter bastante jumpers em mãos para poder fazer toda essa gambiarra aqui acontecer. Mas, claro, como eu falei para vocês, o passo a passo está todo aqui na descrição e eu estou deixando aqui essa contribuição e essa ideia super legal para vocês desenvolverem, porque, com toda certeza, esse tipo de projeto aqui vai fazer diferença no teu portfólio e vai te fazer estudar bastante para fazer ele acontecer. Além de, claro, desafiar os seus amigos ou até construir duas unidades e fazer máquina versus máquina, para ver qual máquina é melhor no pedra, papel ou tesoura. Vai dizer, essa foi uma boa ideia, né? Agora, se você gosta de LEDs, tanto quanto eu, essa daqui é uma ótima opção de projeto. Construir placas com esse LED neon. Vocês já viram essa fita de LED aqui? É um tipo de LED muito interessante, é uma fita de LED que ele tem uma capinha neon que faz com que ele tenha esse efeito super bonito. Tem diversas cores e ele é muito utilizado em letreiros até, assim, bem profissionais. A ideia com o Arduino é sair um pouco do convencional de fazer só esse display, que esses LEDs ligarem com alguma palavra e começar a fazer algumas brincadeiras, né? Fazendo com que as cores apareçam de formas diferentes, que você forme a palavra de alguma forma. Automatizar e deixar tudo isso mais inteligente. Ó, e observando um pouquinho mais de perto como que esse LED funciona, ele é uma fita de LED que tem essa capinha neon. Existem diferentes modelos. Eu recomendo que, caso você for fazer esse projeto inteiramente no Arduino, que compre esse modelo de LED aqui, já na tensão de 5 volts. Assim você garante que você não vai precisar de nenhuma fonte adicional, uma fonte externa ou uma eletrônica muito elaborada pra fazer tudo funcionar. Com o Arduino já vai funcionar de boa. Mas por esse LED precisar aí de bastante energia pra funcionar, o melhor e o ideal é que você faça também o acionamento dele via transistores. E aqui a gente tem a documentação completa dos transistores que você vai utilizar pros LEDs, de como construir esse circuito, tá tudo certinho aqui na descrição. No final o resultado fica muito bonito, você pode fazer uma placa personalizada pro seu quarto, pra sua casa, pra sua sala. Dependendo do quanto você se dedicar aí nessa estrutura, o negócio pode ficar bem profissional e aposto que até muita gente vai duvidar que foi você que fez, vai achar que foi um produto bem caro comprado. E esse é um tipo de material que eu tô com bastante saudade de brincar e eu acho que em breve eu vou comprar mais algumas unidades, mais algumas cores pra gente fazer alguma coisa legal aqui no cenário também. Em todas as listas que eu trago aqui pra vocês, eu sempre trago um projeto musical. E o projeto de hoje, ele é um dos mais difíceis dessa lista, na minha opinião. Porque é o projeto de um teclado musical, que de fato você vai conseguir conectar ele no seu computador e utilizar ele e construir música. E ele é um dos projetos mais complexos, primeiro, porque olha só esse case, ele tá super bem estruturado. O autor fez impressão 3D, mas se você se dedicar bem, dá pra construir com outros materiais. O autor foi bem generoso, deixou vários desenhos aqui do teclado pra você pegar de inspiração. E esse daqui é o motivo do porquê eu acho que esse é um dos projetos mais complexos. O nível de construção de eletrônica desse projeto, ele é muito mais elaborado. Porque imagine, você precisa construir um botão pra cada uma das teclas musicais. E você precisa ficar repetindo toda essa estrutura de eletrônica pra cada um dos botões que você quer fazer. Se você tá muito no começo, você pode começar fazendo com 3 botões diferentes, só pra testar o efeito, só pra começar a programar, começar a sentir como vai ser o projeto. E depois você pode ir expandindo. Mas ter esse resultado final aqui, sim, vai te exigir aí bastante dedicação pra fazer toda essa ligação. Mas na minha opinião, vale muito a pena o exercício e vai te ajudar bastante a ficar um pouquinho mais craque ali, ou de conectar as coisas na protoboard, ou de fazer soldas com ferrinho de solda, conectando cada um desses componentes eletrônicos. E o mais interessante é que os botões não precisam ser nada muito elaborados. Podem ser esses botões aqui de pressão que são super simples. Inclusive, esse tipo de botão, ele é muito encontrado em diferentes eletrônicos. Então, pode ser até que você consiga tirar de algumas placas velhas pra usar no seu projeto. E uma coisa bacana também é que o Arduino utilizado nesse projeto foi o Arduino Pro Micro. Assim, ele fica escondidinho dentro do case e fica tudo muito compacto. Claro que esse mesmo projeto pode ser feito com Arduino Uno, com Arduino Nano, Arduino Mega, o Arduino que você tiver aí disponível, ou até uma Raspberry Pi Pico. Pra mim, dos projetos que eu apresentei pra vocês, ele é um dos mais difíceis, por isso ele tá aqui por último na nossa lista. Mas eu espero que você tenha gostado dele também. Espero que eu observar esses projetos e que a minha contribuição e os meus comentários te ajude a começar a colocar a mão na massa. Se você começar a construir algum desses projetos, ou até outro projeto com Arduino, você pode compartilhar todo o seu desenvolvimento com a nossa comunidade no Discord. Eu tô sempre dando uma olhadinha por lá e tem várias outras pessoinhas que também estão botando a mão na massa nesse momento e que podem te ajudar ou você pode ajudar elas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau! Tchau!